Olá, voltamos a interromper a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva de ministros sobre o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vamos acompanhar. Além desse assunto que é importantíssimo, a gente está tendo também lá no Senado a decisão a respeito do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, eu gostaria de uma avaliação dos senhores sobre se o governo, além de vencer o embate no Senado, ele precisa convencer, até para que projetos importantes como esse do São Francisco possam ser tocados nesse que pode ser o novo governo. Obrigado. Olha, a gente tem conversado aqui, nós conversamos três ministros, esse assunto, se a gente for tratar dele agora, amanhã a imprensa não vai dar nada sobre o assunto que é o principal para a gente, que é a revitalização do São Francisco. Então, o assunto mais afeta a área política do governo, a coordenação política, então nós preferimos não opinar sobre esse assunto. João Pedro, NBR. Aqui atrás, boa tarde, ministros. Bom, eu queria saber, assim, eu acho que não foi tocado nesse ponto, tem alguma relação essa iniciativa com as obras de transposição do Rio São Francisco? Como é que elas se conectam aí? E o que elas representam, essas duas iniciativas, para a região, quando elas forem, enfim, concluídas e avançadas? Boa tarde a todos, a imprensa em geral. As obras da transposição do São Francisco, elas estão em andamento, nós estamos com todas as metas em obra. Hoje chegamos ao patamar de 89,2% das obras de transposição e temos que, em paralelo a isso, e este é o fundamental, a decisão do presidente de priorizar a conclusão da transposição e imediatamente agir no sentido de trabalhar a garantia da quantidade e da qualidade da água. É fundamental que se destaque de que estas medidas são medidas de curto e médio prazo, porém perenes, serão continuadas, e medidas, inclusive, que necessitam ser feitas o quanto antes para que tenhamos repercussão a tempo, para que não corramos o risco futuro das próximas gerações de ter-se gasto o quantitativo e o volume de recursos com a transposição e a mesma se torne ineficaz pela ausência de volume de água suficiente que garanta a entrega para os estados receptores que estão na expectativa. E, por outro lado, as regiões atingidas daquelas que margeiam o São Francisco, esses 505 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Portanto, são medidas paralelas que precisam ser feitas para garantir a eficácia, por um lado, e para garantir volume de oferta e garantir a vida para o Rio São Francisco e as comunidades que necessitam e demandam do mesmo. Só para complementar, ficou claro aqui, até nos próprios discursos que foram feitos, de que o ideal teria sido que se fizesse a revitalização antes da transposição. No entanto, isso já é uma questão ultrapassada. Agora nós estamos correndo atrás do prejuízo, ou seja, a transposição já está bastante avançada e o Rio está em um estado bastante fragilizado. Então, essas ações, mais do que nunca necessárias, que incluem desde obras nas cidades de destinação de resíduos sólidos, de água, saneamento, esgoto, elas também incluem revitalização das nascentes, ela também inclui matas ciliares, que hoje, conforme o senador Otto nos ensinou muito bem, com a sua didática, hoje, mais do que nunca, os rios precisam de árvores nas suas margens. A gente tem certeza de que essa crise, ela existiria, a seca viria de qualquer maneira, mas se nós tivéssemos uma cobertura vegetal da bacia do São Francisco, com os contribuintes, uma cobertura vegetal mais adequada, evidentemente a crise viria, mas numa proporção bem menor. Então, nós vamos tentar, ao lado das obras de engenharia do Rio, da transposição, nós vamos começar várias atividades que foram listadas pelo ministro Helda, que estão sob a coordenação do seu ministério, várias ações, e dentre essas ações, importantíssimas, as nascentes e as matas ciliares. Gustavo Uribe, Folha de São Paulo. Ministros, os senhores anunciaram hoje o pacote novo de medidas, mas a revitalização já existe desde 2007. Eu gostaria de entender o seguinte, por que, em vez de anunciar um pacote novo, não se dá continuidade àquilo que não foi feito anteriormente? Eu gostaria de saber por que os senhores acham que agora vai ser diferente. Que elemento novo vocês trazem para que seja diferente e que as obras andem? Porque o PMDB já fazia parte do governo, inclusive o ministro Helder, e as obras não andaram desde 2007. Eu quero saber qual é a diferença. Deixa eu só, antes de dar um pequeno cuidado, depois o ministro Helder vai entrar. Bem, eu diria que as obras, os planos de revitalização, com a criação de um conselho de ministros, ela vem desde 2001. Não é de 2007, 2001. Fui eu que assinei, aliás, como ministro de Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, nunca chegou a ser implementado integralmente, nada, quase nada. Então, agora, o ministro Helder vai explicar, nós concentramos os esforços, refizemos os focos, e aquilo que foi anunciado aqui já tem orçamento, inclusive. Acho que é importante destacar que o plano hora lançado, ele compõe a garantia da conclusão das obras que estão em andamento, obras estas coordenadas pelo Ministério das Cidades, pela FUNASA e pela CODEVACH, portanto, não há qualquer intenção de desprezar ou dar descontinuidade para as obras que estão em andamento. O que está se garantindo é que as mesmas estejam em um patamar de priorização e que garanta a sua conclusão dentro do prazo que foi aqui apresentado, entre 2016 e 2019. E o ministro Bruno, obviamente, haverá de falar. São pilotadas pelos três agentes. Pelo Ministério das Cidades, para cidades com mais de 50 mil habitantes, pela FUNASA e pela CODEVACH para outros municípios. Em paralelo a isso, hoje foi criado o comitê gestor, que terá a responsabilidade, coordenado pela Casa Civil, de garantir que o que haverá de ser subsidiado pelo comitê executivo presidido pelo Ministério da Integração possa ser deliberado e possa ser aprovado. É importante que se registre que nós temos as medidas que garantem a qualidade da água e a qualidade da água são as obras de infraestrutura. A quantidade de água são as ações que estarão sendo debatidas no comitê executivo, onde o Ministério do Meio Ambiente tem um papel determinante junto com a Agência Nacional de Águas e que são medidas que necessitam de um prazo mais elástico por conta da repercussão, fundamentalmente por serem intervenções junto ao meio ambiente. nós estaremos já na próxima segunda-feira fazendo a primeira reunião do comitê executivo e em 90 dias aquilo que for debatido para detalhar as medidas de médio prazo nós estaremos deliberando para garantir que este quantitativo possa estar precificado e possa estar planejado para a execução até 2026. Perfeito. Para completar, Gustavo, no quesito da qualidade da água que são as obras de acesso aos municípios em água potável e do esgotamento sanitário são 55 municípios identificados como sendo os municípios da bacia que precisam ser atendidos para a proteção do São Francisco. São 904 milhões de reais de investimento com a previsão dos recursos orçamentários para o que eventualmente está em execução já e com a garantia dos recursos orçamentários de 2017 na conexão nossa, na informação enviada pelo Ministério da Cidade para a confecção do orçamento 2017 pelo Ministério do Planejamento. E nessas reuniões nós vamos começar a dar absoluta transparência em relação aos 55 municípios, qual é a fase de cada um deles em relação ao cronograma físico-financeiro. Lembrando que desses 55 municípios, cinco deles estarão atendidos tanto pelo sistema de abastimento da água quanto pelo sistema de abastimento de esgoto. São três em Minas Gerais, a capital, Belo Horizonte, Sete Lagoas e Montes Claros e em Pernambuco, Arco Verde e em Petrolina. 23 ficarão com o sistema de abastimento da água e 27 receberão obras de esgotamento sanitário. E nessas reuniões coordenadas pela Secretaria Executiva, obviamente caberá ao Ministério de Integração de estabelecer conosco a ponte da informação e transparência para a sociedade o cronograma de cada uma dessas obras. Mas a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades terá como prioridade ao longo do governo do presidente Temer e uma atenção toda especial à confecção e à entrega dessas obras no prazo estabelecido. Tânia Monteiro, do Estadão. Bom dia. Por gentileza, eu queria perguntar para os ministros o seguinte. Esse lançamento, essa assinatura desse decreto hoje, no dia que se começa a votação no Congresso, no Senado, de mais uma etapa do impeachment da presidente afastada Dilma, é uma tentativa de tentar agradar os senadores do Nordeste, principalmente, que ainda estão indecisos. O que se espera conseguir a mais de votos com isso, já que, inclusive, o senador Otto, que se diz um indeciso, foi prestigiado e discursou numa cerimônia aqui. Acho que é importante o protagonismo que está sendo dado para o senador Otto, para os senadores, apenas reafirma o desejo do governo, do Poder Executivo, de estabelecer uma relação com o Parlamento de reconhecimento. O senador Otto, como disse no meu pronunciamento, foi quem remeteu ao presidente da República esta pauta nos primeiros dias do governo do presidente Michel Temer. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal tem feito desta agenda uma agenda prioritária de discussões e de debates. Tanto isto demonstra ser verdadeiro, que o reconhecimento não apenas ao Senado da República, à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, o reconhecimento ao Tribunal de Contas da União, que estará fazendo ainda, por esses dias, um evento exatamente para debater e discutir a revitalização do São Francisco. A pressa do governo de agir o quanto antes é porque todos nós tenhamos a compreensão e a clareza de que estas medidas deveriam ter sido feitas anteriores à transposição. Nós estamos chegando a 90% da conclusão das obras de transposição. Nós estamos avançando para que possamos, nos próximos meses, já garantir passagem de água e não se conseguiu viabilizar um nível de entrega nas políticas de revitalização que possam dar tranquilidade a médio prazo para que o Rio São Francisco possa servir para a transposição, mas mais do que isso, possa servir para o Brasil dentro do seu papel estratégico de integração e de importância ambiental. Só para complementar, eu diria que não tem relação nenhuma com a votação do impeachment esta semana. Desde a primeira semana do novo governo, tem-se falado, tem-se feito reuniões, tanto aqui no Palácio quanto nos ministérios, a respeito da revitalização do Rio São Francisco. Então, foi mera coincidência o acontecimento aqui hoje estar sendo a véspera de uma votação importante no Senado. Não existe nenhum vínculo programado, nada. Mera coincidência. Agora, o fato de acontecer aqui uma solenidade que diz respeito aos estados do Nordeste importante e senadores virem, aí é uma consequência lógica do assunto. Mas não foi feito, evidentemente, nada disso. Eu queria aproveitar, eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que me retirar. Se tiver alguém que tenha uma pergunta específica só para o Ministério do Meio Ambiente, eu diria que fizesse agora, senão os dois ministros aqui têm a competência e o conhecimento de todos esses assuntos que vão ser tratados. Então, já que não tem, eu vou pedir licença e vou me retirar e deixar aqui com os nossos competentes ministros aí. O último questionamento é do Pedro Peduzzi, da EBC. Oi. O ministro das cidades, ele comentou, o senhor comentou de 904 milhões aqui, que seria o orçamento para, especificamente, a área de saneamento lá das 55 cidades. Eu queria saber, a partir desse plano, o que ele tem previsto de novidade em termos de orçamento? Quanto vai ser distribuído em que áreas, exatamente? No caso do Ministério das Cidades, o orçamento nosso é 904... Nós temos micro-universos que, somados, viram o universo da revitalização. Eu tenho informações sobre o meu ministério. Nós temos a tarefa de entregar 904 milhões em obras, tenho detalhado em torno de 260 em obras de abastecimento d'água e a diferença em obras de saneamento. Em 55 municípios, cinco deles tendo dois tipos de atendimento. Nós vamos fazer a informação, dar a informação de todos os municípios e cada um deles, cada fase da obra que está. E, obviamente, o ministro Eliseu Padilha, mas com a secretaria executiva, o ministro Helder, aí sim ele vai poder ter informações do valor total de investimentos orçamentários de cada um ministério, o quanto, de fato, está aportado em custo para o projeto de revitalização, somado a todas as ações ministeriais. Nós temos mais investimentos na área de saneamento, que compõem a CODEVASF e a FUNASA, que superam o número de 200 municípios e chegam a próximo de 1,2 bi, especificamente para abastecimento de água e para esgotamento sanitário. Nós estaremos, a partir de segunda-feira, debatendo e discutindo o detalhamento das medidas de médio prazo. E é fundamental que se tenha muita responsabilidade neste detalhamento para que o plano possa ter eficácia e possa ter efetividade. Inclusive, porque precisamos garantir a interface com os governos estaduais, com as informações de cunho ambiental que precisarão ser feitas no sentido de garantir a quantidade da água. Estas medidas que já estão precificadas e planejadas de imediato são a conclusão daquilo que garantirá qualidade da água para os municípios que compõem a bacia. Nós passaremos, em paralelo, nós já temos todas as ações que estão apresentadas no plano e disponíveis para a imprensa de todas as ações que estarão compondo o plano. O que nós estamos agora passando para o detalhamento de cada quantitativo que será realizado e em que tempo estará sendo realizado até o prazo de 2026 que estabelece o plano Novo Chico. Porém, é importante que se registre que até 2026, 2026, nós temos uma meta. mas esta é uma ação perene é uma ação que estará sendo continuada para a garantia do Rio São Francisco. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas vão ser beneficiadas ao todo? Nós temos de ribeirinhos 400 mil pessoas que estão às margens do Rio São Francisco. mas o projeto como um todo se nós formos fazer uma avaliação ampla nós temos que compreender que nós estamos garantindo oferta de água para a transposição. Para a transposição são 12 milhões de brasileiros que estão na expectativa de ir com a transposição com a funcionalidade da mesma e isto permita a chegada a esta região descoberta hoje do nosso país. Portanto, se nós formos fazer uma análise dos 505 municípios da bacia nós vamos aí para 8% da população brasileira que compõem que são os 16 milhões que compõem a bacia do Rio São Francisco. Portanto, é fundamental compreender de que nós estamos olhando a garantia da chegada da água onde a água não chega mas que precisa da oferta e nós estamos garantindo com estas ações que a médio prazo nós não tenhamos a constatação de que o Rio São Francisco chegou num patamar que não conseguirá ter vida nem na sua origem muito menos para garantir a oferta de água para as demais regiões. Eu acho que só para completar essa ação ela vai mais além do que efetivamente a população atendida com estrutura e outras coisas. Se nós pensarmos na regularidade energética na regularidade energética na possibilidade de menos termoelétrica e menos demanda das demais acionamento de sistema por exemplo de energia o atendimento é muito mais sistêmico do que os 8%. Bom, nós vamos mantendo e formando ao longo do processo. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos. Está encerrada a entrevista. Nós acompanhamos ao vivo a coletiva de imprensa concedida por ministros após a cerimônia de lançamento do programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Participaram dessa conversa com a imprensa os ministros do meio ambiente Sarney Filho o ministro da integração nacional Eder Babalho e o ministro das cidades Bruno Araújo Eles afirmaram que o plano cria um conselho de ministros para garantir o andamento dos trabalhos desse plano e que o governo tem pressa de agir porque essas medidas deveriam ser feitas antes do início das obras de transposição do Rio São Francisco E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal Continue com a gente aqui na NBR A TV do governo federal Tchau 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 Tchau